. 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 Olá, caçadora, caçadora, prepara, vou fazer caçadora Sim Qual é? Sim, correto Atacar, sim, eu vou atacar, prepara, sim Atacar, sim, correto Atacar, prepara, eu vou atacar, sim, correto Atacar, vale Atacar, vale Atacar, vale, vou, correto Atacar, preparado, sim Qual, sim, correto Eu vou Qual é? Lanhador, caçadora, caçadora Sim, correto Caçadora Sim, correto Eu vou Qual é? Sem, eu vou Sem, eu vou Eu vou Corra, sem, atacar Eu vou Eu vou Sem, eu vou Corra, sem, eu vou Corra, sem, eu vou Qual é? Qual é? Voz caçadora Olá Sim, preparado Qual é? Sua ordem Sim, correto Qual é? Preparado Eu Sim, correto Qual é? Sim Preparado Correto Sim, voz caçadora Caçadora Qual é? Se voz eu Qual é? Se voz eu Sim, correto Olá Caçador Caçador Qual é? Caçadora Sim, eu vou Qual é? Sim, correto Eu vou Sim, correto Sim, correto Qual é? Atacar Eu Sim, correto Sim Sim Atacar Lanhadora Qual é? Sim, correto Lanhador Lanhador Preparada Sim Preparado Correto Sim Eu Sim Co Sim Atacar Sim Correto Qual é? Sua ordem Eu Vou Sim Atacar Correto Atacar Eu Vou Sim Correto Eu Vou Atacar Sim Qual é? A slut Eu Vou Sim Percurre o rato Sim Eu vou atacar Qual é o Sim O rato Sim Qual é a sua hora Sim Eu Percurre Eu Sim 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 O rato Eu Curre Sim Eu Curre Eu Curre Eu Vou O rato Estou ferido Não me posso mexer Preparada Qual é o Rato Caçadora Caçadora Olá Vou fazer Caçador Olá Cura 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 Sim Olá Vou Vou Sim Vou fazer Caçador Caça Vou Preparado Vou fazer Sim Sim Correto Sim Caçadora Sim Qual é a sua ordem Constru Caçadora Olá 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 Preparada Constru Caçadora Preparado Sim Preparado Vou escutar Olá Caçadora Caçadora Qual é a sua ordem Sim Correto Olá Vou fazer Preparada Sim Caçadora Caçadora Correto Vou escutar Caçadora Sim Caçadora Sim Vou fazer Sim Vou fazer Olá Vou escutar Sim 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 Qual é a sua ordem Vou executar Sim Sim Preparada Caçadora Preparado Correto Sim Vou sim Olá Para qual é a sua ordem Olá Vou executar Sim Vou executar Vou executar Vou executar Vou executar Vou executar Vou executar Já me sinto mais preparado Já me sinto mais preparado Preparado Vou fazer Qual é a sua ordem Sim Lanhadora Lanhadora Sim Vou se preparar Vou sevar Não Family Vai reclamar Qual é a sua ordem Lanhadora Union Ou cuts Ou Han Ban С Qual é a sua arma? Sim 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 Olá Lanhadora Sim 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 Olá Conterlenhadora Sim 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 A luta Vou fazer Preparar, atacar Qual é a sua ordem? Sim Qual é a sua ordem? Olá Com esqueçadora Qual é a sua ordem? Sim Vou fazer Vou executar Vou executar Vou atacar Sim Vou fazer A luta Sim Qual é a sua ordem? Preparar Qual é a sua ordem? Sim Preparar Vou escutar Vou executar Vou fazer Sim Preparar Sim Vou executar Preparar Vou fazer Sim Qual é a sua ordem? Preparar Salariado Sim Olá Vou Olá Lanhadora Vou A luta Qual é a sua ordem? Sim Preparada Qual é o que vou fazer? Qual é o que vou fazer? Sim Eu vou Sim Vou escutar Sim Preparada Construto Construto Lanhadora Vou Sim Preparar Vou Vou Se Vou Escutar Qual é a sua ordem? Vou Atacar Qual é a sua ordem? Sim Vou Vou Se Vou Se Sim Preparado Vou 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 Luta Preparada Sim Vou Vou Atacar Qual é Sim Sim Vou Preparada Vou Sim Vou Escutar Lanhadora Lanhadora Construto Lanhadora Qual é Sim Vou Vou Atacar Vou Vou Fazer Vou Sim Preparado Qual é a sua ordem? Lanhadora Preparada Qual é a sua ordem? Sim Qual é a sua ordem? Se Vou Escutar Sim Vou Sim Vou Escutar Preparado Fazer Olá Vou Caçadora Sim Vou Vou Fazer Construtura Vou Sim Vou Sim Vou Fazer Vou Vou Qual é Sim Vou Preparado Sim Sim Vou Vou Fazer Pre Vou Sim Preparado Vou Sim Vou Sim Vou Sim Preparado Preparado Sim Vou 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 Fazer Sim Olá Vou Vou Correto Qual Sim Vou Escutar Vou Qual é a sua ordem? Preparado Sim Vou Escutar Olá Vou Fazer Qual é a sua ordem? Preparado Vou Sim Vou Vou Atacar Vou Fazer Qual é a sua ordem? Preparado Sim Vou Sim Vou Sim Qual é a sua ordem? Sim Vou Vou Escutar Qual Sim Vou Atac Sim Qual é a sua Lenhadora Vou Vou Atac Lanhadora Sim Sim Vou Sim Preparada Sim Qual é a sua Vou Fazer Sim Vou Fazer Correto Olá Sim Correto Construtora Sim Sim Vou Luta Qual é a sua ordem? Qual é a sua Vou E Gançador Qual Sim Sim Vou Luta Olá Vou Fazer Sim Preparada Construtora Preparado Olá Vou Lanhadora Lanhadora Construtora Preparado Vou Atacar Preparado Correto Sim Eu Vou Sim Atacar Atacar Vou Fazer Preparado Vou 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 Escutar Vou Escutar Vou Atacar Preparado Vou Sim Vou Sim Se Vou Sim Atacar Sim Vou Assaloreado Sim Vou Vou Atacar Preparado 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 Qual é a sua Ordem? Sim Preparado Sim Preparado A luta Sim Se correto Qual é a sua Ordem? Sim Construtora Assalariado Sim Preparado Sim Vou Sim Vou Sim Vou Sim Vou Sim Vou Sim Vou A luta Vou A luta Vou A luta Sim Vou Sim Atacar Qual é a sua Ordem? Correta Qual é a sua Ordem? Preparado Assalariado Preparado Sim Preparado Sim Preparado Sim Preparado A luta Sim Preparado Lenhadora Sim Olá Sim Caçadora Sim Vou fazer Lenhador Sim Vou fazer Vou executar Sim A luta Qual é a sua Ordem? Vou Sim Vou Sim Vou Vou Sim Vou Sim Sim Qual é a sua Ordem? Qual é a sua Ordem? Preparado A luta Preparado Sim Vou Sim 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 Vou Sim Vou Vou Sim Vou Sim Vou Atacar Sim Preparado Vou Escutar Qual é a sua Vou Preparado Sim Vou Sim Vou Sim Preparado Sim Correto Sim Preparado Sim Vou Escutar Preparado A luta Qual é Você Sim Correto Sim Vou Vou Escutar Qual é a sua Ordem? Sim Vou Escutar Sim Vou Escutar Vou Escutar Vou Escutar Escutadora Sim Vou Fazer Sim Vou Lenhador Preparado Sim A luta Preparado Sim Preparado Fazer Sim Escutar Sim Vou Escutar Qual é a sua Ordem? Sim Lenhador Sim Lenhador Preparado Qual é a sua Ordem? Correto Qual é sua Ordem? Qual é a sua Ordem? Conex Lenhador Vou Luta Qual é a sua Sim, sim, sim. Qual é a sua? Sim, sim. É assalariada. Sim, sim. Sim, sim. Qual é a sua? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Qual é a sua? Sim. Lenhadora. Qual é a sua? Sim, sim. Línhadora. O último. Sim, sim. Qual é a sua? Sim, sim. Qual é a sua? Sim, sim. Qual é a sua? Sim, sim. Sim, a luta. Ah! Vou preparar, preparar a sua ordem. Vou atacar! Vou atacar! Linha assalareada. Vou atacar! Vou fazer! Vou fazer! Conschlinha dor. Vou atacar! Vou fazer! Luta! Vou atacar! Vou atacar! Vou atingir! Preparo... Sim, vou fazer. Sim, vou escutar. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Linha dor. Linha dor. Sim. Vou fazer. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Sim. Qual é a sua ordem? Preparo. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Consto linha dor. Sim. Vou fazer. Sim. Preparado. Com a linha dor. Sim. Vou fazer. Sim. Com a linha dor. Qual é a sua ordem? Com a linha dor. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Com a linha dor. Vou escutar. Com a linha dor. Sim pré-hazer. Com a linha dor. Sim. Vou parar. Esperado'da. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Prinzip. Vou que a sua ordem. Sim. Vou escutar. Sim. Vou fazer. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Ela vai fazer. Sim. Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer! Construtora, constr-lanhadora Sim, vou fazer! Construtora, construtora, preparar! Qual é a sua ordem? Vou fazer! Construtora, à luta! Preparar! A luta! Com licença, vou atacar! Vou fazer! Sim, vou linhador! Assalariado! Sim, assalariado! Vou acalariada! Qual é a sua ordem? É assalariada! Preparado! Vou atacar! Qual é a sua ordem? Sim! Preparado! Preparado! Qual é a sua ordem? Com licença, vou fazer! Vou fazer! Qual é a sua ordem? Preparado! Sim! Sim, sim, vou fazer. Sim, vou escutar. Sim, lanhadora. Sim, sim. Qual é a sua ordem? Preparado, chega a conseguir. Qual é a sua ordem? Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Vou fazer. Qual é a sua ordem? Preparado, qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? A luta. Luta. Você pode. Você pode. Preparado, pode. Volta, cara. Preparado, você pode. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Vou acertar. Você pode. Volta, luta. Preparado. Volta, sim, vou. Para você. Pronto, sim. Luta, sim, azim. Pode, sim, voa. Vou... Vou provocar, sim Para sim, vou sim Corre, vou a construtora Sim, vou assim Para sim, vou sim Para sim, vou sim Para sim, vou sim Para sim Vou procurar, vou provocar, Jobs Vou provocar, Z Corre, vou o reto Vou, vou executar Construtora Sim, vou salto, Z Para a luta Para, vou, você Olá, essa é a lariada.